Porque niggas, eles falam boeco o rap é isto e o rap é aquilo, mas eles não sabem o que é que é o rap quando não vierem nas streets, não é um senso? Tu podes ouvir o que tiveres a ouvir aí na Antena 3 ou no Blitz ou whatever, mas tu não estás a ouvir rap, não é um senso? Tu queres ouvir rap, tu queres ouvir do real shit, tu tens que vir aqui nas zonas, estás a ver? Oh baby! Toma! Cresci num bairro a 2 minutos da prisão do Linhó, dentro do bairro a casa que mais rusgas levou da Bongó, improvisei muito na esquina antes de ouvir a pró, para escrever rimas de platina antes de ouvir a pó, a maioria das vezes acompanhado mesmo assim estava só, a meter whisky na garganta para desfazer o nó, no dia de treino usava fato nunca de paletó, Lençol do hospital sangrado eu estava no SEO, problema nunca vem só, mais um ou dois é normal, a vida dá-te um bocado mas nunca vem no plural, tentas-te manter focado mas é preciso moral, por cada um visionário tem sempre alguém que vê mal, porque o sucesso tem um preço que não é capital, família não é só no aniversário e Natal, amigos não entendem quando és imparcial, às vezes a vida é complicada como o puto saial, bem-vindo ao sacrifício, sangue, lágrimas e suor, bem-vindo à zona onde a tendência é ir de mal a pior, onde quem sai da penitência nunca volta melhor, onde há quem chora e ora em casa para que Deus não demore, e a vida aqui não é um mar de rosas, droga não é sim tão doce, quando era puto fumava gansas antes do pequeno almoço, queria pintar o mundo novo mas fiquei pelos bolso, uma tropa antes só roçava sem dar conta a garroso, se achas que a culpa é de quem vende, quem te disse enganou-se, só vês a cara de quem vende, não imaginas quem trouxe, tu nunca vais saber o que é viver com a corda ao pescoço, e o puto Alex não aguentou, meteu a corda em forcoço, e eu tento me inspirar com isto para fazer o que é correto, rezo por Deus mas sei que o demónio está perto, tudo o que viste em filmes vi debaixo do meu teto, agora até Betinhas dou-me afeto, por falar em afeto, muitas vezes me afetou, e eu sempre agi correto com quem sempre duvidou, não sou de me queixar, foi assim que a vida me ensinou, por isso agradeço o aprenso de quem sempre me apoiou, no estúdio do Jamaica onde tudo começou, mas nada foi igual, depois que o grupo acabou, com os garros superstars nós rebentámos com o som, uma beca de fama e toda a gente se afastou, mas bem no fundo eu sei que há males que vêm por bem, tenho por volta de 100 sons que eu gravei e nem lancei, fiz coisas com os meus tropas que eu nunca disse a ninguém, e até hoje não durmo bem, porque eu sou fora da lei, com tudo para falhar mas não falhei, não caí mas corredei, Dom Pio falhou mas o dinheiro vai e vem, o alguém falou comigo e o meu puto Fábio também, hoje agradeço, disse a Bridgetown em nome da minha mãe, e eu não te vou mentir, eu tive um tempo noutros caminhos, ocupado a vender castanhas longe do São Martino, estava mal acompanhado então eu segui sozinho, liguei-o, subi no quarto, acordei o meu vizinho, histórias da minha life, sangue no pergaminho, mas pus o 27 no mapa só bater, defini, não tive, pai nem padrasto, muito menos padrinho, ninguém sou tio do Sam daqui, dos rappers somos sobrinhos. Nosso convidado hoje, tio Dudu, B, MC Portónio, Z Charm, MQB, Didier. E tu sem sacrifícios, 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 não vais lá chegar. Bro, eu fiz sacrifícios, 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 pra poder vingar. E tu sem sacrifícios, sacrifícios, não vais lá chegar. Música 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 do gueto Sangue lágrimas Música do gueto Sangue lágrimas Música do gueto Toma 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 Toma